E aí pessoal, tudo bem? Segue a me ouvir aí. Tá rolando aí atrás, dá pra ouvir, morro. Tudo bem com vocês? Certo? Vocês conhecem a Operação Serenata de Amor? Mais ou menos. Alguém não conhece? Que bom, né? Ah, tu não conhece lá atrás também. Fica aí, cara. Vou falar um pouco do Serenata. Bom, vou passar... Vou passar os próximos minutos aí falando do Serenata. Vou contar um pouco a história do Serenata. A Operação Serenata de Amor nada mais é do que um projeto de tecnologia pra controle de gastos públicos. Nada além disso. A gente criou um robô pra mapear os gastos dos deputados. É isso. Eu vou falar sobre a Operação durante bastante tempo, mas eu acho que tem um vídeo que fala melhor sobre a Operação Serenata de Amor do que eu. Um grupo de cidadãos brasileiros muito jovens criou um programa de computador pra fiscalizar os gastos dos deputados federais e já teve quem devolvesse o dinheiro usado de maneira irregular. A gente saiu no Jornal Nacional. Esse é o registro dos dias mais felizes da minha vida. E do dia mais feliz da vida da minha mãe. Com certeza. A gente saiu no Jornal Nacional. Eu vou contar um pouco pra vocês como é que a gente chegou até lá, como é que a gente saiu no Jornal Nacional. Tem até informações aí de que a gente vai estar no Fantástico Domingos. Se alguém aqui ainda assistir Rede Globo, assiste a gente lá. Bom, o que a gente está fazendo lá? Eu vou contar aos poucos. Um grupo de cidadãos brasileiros muito jovens. De novo não, não precisamos, né? Aí. Começar um pouco falando sobre engajamento. As pessoas me ouvem. Eu venho de Brasília. Eu moro em Brasília. As pessoas ouvem um cara falar de política. Todo mundo acha que eu tenho um baita engajamento político. Naturalmente. Não tenho. Há um tempo atrás, eu estava no Twitter e eu me deparei com essa notícia. Não sei se vocês viram isso. Dizer que os brasileiros, eles são donos dos piores políticos do mundo. Basicamente, se existisse uma Copa do Mundo de corrupção, a gente ganharia. E se a gente não ganhasse, a gente ia dar um jeito de roubar e ganhar mesmo assim. A gente tem a pior política do mundo. É muito louco que isso saia no jornal gringo. Que alegria nossa ser reconhecido por isso, né? Isso dá uma enlouquecida na gente, né? E aí, por... Ah! Está meio... Pode ir? Ele não volta. Espero que seja no certo. E aí, a gente pensa assim, a Operação Serenata de Amor, ela é feita por pessoas normais. Dentro do Serenata, não tem ninguém do governo, não tem nenhum político. Como é que a gente muda esse sistema? Que, claramente, não sei como é que está funcionando. Como é que a gente muda esse sistema de fora do sistema? Eu, particularmente, não acredito que a gente consiga grandes mudanças quando você está dentro do sistema, pela burocracia, por tudo que existe no nosso país. Como é que a gente muda o sistema de fora do sistema? Cara, volta um para mim, por favor. Ele está indo enlouquecidamente. Eu, particularmente, tenho uma história estranha com a política. Eu tenho 24 anos e eu nunca dei um voto válido na minha vida. Nunca votei. Quando eu tinha 17 anos, eu não tinha candidato. Então, eu nem fui até a urna. Não tinha título, não tinha nada. E aí, em 2014, eu já tinha título. Fui até a urna e simplesmente anulei meus votos. Apenas anulei meus votos. Eu não tenho relação nenhuma com a política. Eu nunca me senti representado. Eu vejo... Não sei se vocês são essas pessoas ou se vocês têm amigos que brigam por política. Eu olho essas pessoas e falo... Cara, essas pessoas são muito felizes, porque elas acreditam em alguém na política. A maioria das vezes que eu olho, especialmente na esfera federal, eu olho e falo... Cara, como é que vocês estão brigando por esses caras? Não consigo entender. E eu conheci uma galera que tinha um pensamento parecido e que tinha uma vontade. Uma... Cara, está indo muito rápido. Você consegue passar daí? Eu vou olhar para vocês. Você passa para mim? Que esse troço aqui... Vai ser melhor. Volta um, volta um. Que tinha uma ideia... Desculpa, gente. Que tinha uma ideia de acabar com a corrupção. Essa é uma das minhas fotos favoritas no mundo. Não sei se dá para ver aí. É a foto da mala de dinheiro do nosso ministro, ex-ministro. Como é que você acaba com a corrupção em um país como o nosso? Sentado num sofá em Brasília, num apartamento. Não é um sofá de um ministério, nada disso. Como é que você faz isso? Cara, a gente precisa acreditar. Dentro do Serenata, tinham outras pessoas que acreditavam nisso. Foi aí que a gente se conheceu. O Irio Muskov, que é o líder técnico, ele teve uma ideia. E se a gente usasse a tecnologia que a gente conhece para melhorar um pouco a nossa relação com a política? Eu acho que dá para fazer alguma coisa a partir daí. Foi aí que a gente começou. O segundo ato nosso é de um princípio básico nosso, de uma sociedade que muda de baixo para cima. Eu não sei se vocês conhecem a teoria do caos. A teoria do caos diz que até um menor evento ele é capaz de acarretar mudanças grandes. De uma forma bonitinha, ele diz que até o simples bater de asas de uma borboleta é capaz de ocasionar um tufão do outro lado do planeta. Basicamente, o Serenata de Amor é baseado nisso. Nós somos 10 pessoas. Se vocês quiserem conhecer, de fato, a fundo dessas pessoas, tirem foto dessa tela, sigam o pessoal lá no Twitter. É um grupo que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Basicamente, somos 10 hackers. Como é que a gente vai mudar alguma coisa no país? Somos 10 pessoas. O que a gente faz? A gente começou exatamente do pouquinho. A gente escolheu uma verba chamada cota de atividade parlamentar. Cota para exercício de atividade parlamentar. Não sei se vocês sabem o que é a cota parlamentar. Eu, particularmente, não sabia. Mesmo morando em Brasília, mesmo convivendo com toda a política, eu não sabia o que era. A cota parlamentar é uma espécie de vale alimentação um pouquinho mais caro, que vai de 30 e poucos mil reais a 40 e poucos mil reais. Ele serve para o parlamentar se alimentar, para o parlamentar alugar carro, alugar apartamento, hospedagem, passagem aérea. Enfim, ela tem diversas formas de uso e ela é muito utilizada, porque ela é utilizada com absolutamente tudo. O menor gasto que a gente encontrou até hoje é de um pudim. Como é que funciona? O deputado vai, ele come um pudim, pega a nota fiscal do pudim e pede reembolso desse pudim. O parlamentar come o pudim, a gente paga o pudim. Tão simples quanto isso. Funciona como em qualquer empresa privada. Você tem um gasto, pega a nota fiscal e a empresa te reembolsa. Com a Câmara é a mesma coisa. E o menor gasto que a gente encontrou foi de um pudim. Um mísero pudim. Isso faz todo sentido, porque um pudim é essencial para a administração pública. Eu fico imaginando a quantidade de problemas que seriam evitados com o pudim. Olhando hoje o noticiário, essas coisas todas. Mas são valores muito baixos, a gente observa valores muito baixos. E por serem tão baixos, tem pouquíssima gente olhando para essa cota. Só que, quando a gente vê no volume, são 1.500 reembolsos por dia. Você fala, porra, Pedro, 1.500 reembolsos por dia? Parece muito, mas não é. São 513 deputados. Se o deputado pode gastar com um pudim, ele compra qualquer coisa, pega a nota fiscal e pede reembolso. Se uma pessoa come pelo menos três vezes por dia, já deu a conta. São 1.500 reembolsos por dia. E aí, quando a gente olha, em 2016, só pela cota parlamentar, foram 150 milhões de reais. Já mudou um pouco o pudim, né? de R$ 3,50 para 150 milhões, já deu uma mudada. Você fala, cara, então tem sentido. Quando você começa a fiscalizar do pequenininho ali, na cauda longa, quando você chega na outra ponta, pode fazer sentido. São 150 milhões de reais. E a gente vai para o lado seguinte, todo mundo, sempre que me param, falo, com certeza vocês têm alguém, um especialista no assunto. Alguém entende de política no projeto? Não. Ninguém entende de política. A gente não tem cientista político, a gente não tem servidor público, a gente não tem ninguém no projeto que entenda de política. A gente nunca teve muito envolvido com isso. A gente, a nossa única expertise é de tecnologia. A gente decidiu que a gente queria criar um robô justamente para que um robô ajudasse as pessoas a interagirem com a política. A gente já vive numa sociedade cheia de robôs, né? Você tem um robô que te indica série. Você tem um robô que te indica o melhor caminho para o trabalho. Ou para casa, ou para onde você quiser ir. Você tem um robô que te indica a hora que seu ônibus vai sair. Você tem um robô para tudo. Por que você não vai ter um robô para te ajudar com a política? A gente tem uma relação muito estranha com a política. A gente já não aguenta mais falar de política. Eu comecei falando. A gente tem a pior política do mundo, em tese. Como é? A gente não quer participar disso. A gente quer falar do que a gente gosta. A gente não quer falar disso. Por que não criar um robô para ajudar a gente com isso? E tá, cara, por que a política entrou na tecnologia? Na real, a política entrou em todo lugar, né? Eu venho de Brasília, eu não sei quantos de vocês aqui conhecem Brasília. Boa. Nariz sangra, né? Um lugar super legal, super aprazível. Eu sou carioca, moro em Brasília há 20 anos. Desde bem guri. Adoro Brasília. E tem um bar perto da minha casa chamado Bar do Simval. Se vocês forem a Brasília, não deixem de não vir nesse bar horrível. O bar não tem nada. É um bar que ele oferece cerveja e quibe. Só. Ele tem três cadeiras e uma televisão que, geralmente, eu tá passando um jogo de futebol ou um DVD da Mayara e Maraíza. É sempre isso que tá rolando nesse bar. E aí, tem uns dois meses, mais ou menos, eu cheguei, eu vou nesse bar quase que toda semana, encontro meus amigos, é bem próximo da minha casa. Tem uns dois meses, mais ou menos, que eu fui nesse bar. Cheguei lá no Simval, tava passando julgamento do STF. Cheguei no balcão, falei assim, Simval, que porra é essa, cara? Cadê Mayara e Maraíza, velho? Falei, não, o cara chegou e falou que queria assistir, velho. Falei, tá aí. Falei, Pedro, eu só tenho cerveja e quibe. Se eu não passar o que o cara quer assistir, eu vou quebrar, velho. A única coisa que eu posso fazer é isso. As pessoas, elas vão pro bar e elas querem assistir o jogamento do STF. Aí, outro dia, eu falei isso, o cara falou, é, porque o futebol tá muito ruim. Mas a Mayara e Maraíza tá bem, né? Por que que alguém troca? O cara vai pro bar e ele quer assistir política. As pessoas estão querendo falar sobre política, né? As pessoas olham e falam, cara, eu quero entrar nessa conversa. Isso começou a refletir na gente. Quando a gente começou a falar pras pessoas, cara, a gente vai criar um projeto, a gente quer criar um robô pra mapear os gastos dos deputados, a gente acha que tem muito impacto, a gente gostaria muito de fazer isso. As pessoas começaram a se aproximar da gente. Falei, cara, se tanto de gente quer falar sobre política, e a gente começou a receber umas coisas como essa mensagem. Eu não sei se dá pra ler daí. Eu sempre evito de ler por medo de tomar processo. Galera, eu tô aqui numa churrascaria, o deputado fulano tá enchendo de carne com 10 assessores. Vai sair aí. A gente recebeu essa mensagem no nosso Facebook com três meses de projeto. Não saiu lá. O deputado pagou de outra forma. Ele não pediu reembolso por essa despesa. Mas as pessoas começaram a acompanhar o processo político que elas estão acompanhando. É mais ou menos... É uma espécie de Big Brother político, né? E eu falo, o meu anseio com o Serenata e com tudo que a gente faz é tornar a política tão atrativa quanto é o Big Brother. Que as pessoas elas acompanham as votações e que elas votem e os grupos que elas entendam e elas comentem igual elas fazem com o Big Brother que todo mundo sabe tudo. Aí você pergunta quem são os deputados do seu estado? Eu falo, não sei. Mas eu sei quem tá no grupinho do Diego Alemão, né? As pessoas sabem um lado e não sabem o outro. A nossa vontade é essa. Branca, a gente não tem o Pedro Bial, né? A gente tem um robô que é meio que a mesma coisa, né? O nosso robô só não faz texto motivacional ainda, mas a ideia é transformar a política em algo tão atrativo, tão simples quanto isso. E eu falei, cara, a gente não tem nenhum especialista. E não tem mesmo. A gente não tem nenhum especialista em política. Somos todos, todos nós somos pessoas do universo de tecnologia, da área de TI. Eu sou jornalista de dados, cientista de dados, desenvolvedor, programador, todo mundo da área de tecnologia. A gente não tem nenhum cientista político. E a gente ensinou, a gente precisou ensinar algumas coisas para a nossa robô. Como é que a gente fez isso? Lendo a lei. A gente pegou coisas que estavam na lei. Simplesmente. Vou explicar para vocês. A primeira delas, o limite das subcotas. A cota parlamentar, ela tem esse valor de aproximadamente 40 mil, mas para algumas coisas ela é dividida em subcotas. Por exemplo, para combustível. O deputado, ele tem apenas seis mil reais por mês para gastar com combustível. É o limite. Sempre que passar desse limite, a robô indica para a gente. Passou do limite. Está na lei. Combustível, aluguel de automóvel, aluguel de imóvel, apartamento, está lá. Os limites são altos, mas existem limites. Eu sou filho de avó, eu fui criado pela minha avó, pelas minhas duas avós. E os deputados, os nossos deputados federais, eu me identifico com eles, porque também são meio filho de avó. Eu morava no apartamento da minha avó no Rio, sempre que eu fazia alguma coisa ela falava, Pedro, vem aqui, eu vou contar até seis mil. Um, dois. É a mesma coisa, o deputado tem seis mil para gastar combustível. Tem limite, mano. São seis mil. E, às vezes, eles ultrapassam. Quando ultrapassam, a Rose indica para a gente. CPF, CNPJ inválido, simples. A gente tem essa na base de dados da receita, sempre que uma compra é feita num CPF inválido, a Rose avisa para a gente. Velocidade viajada suspeita. Nessa matéria que eu abri do Jornal Nacional, saiu, inclusive, esse caso. O deputado que ele comeu em Caxias do Sul, em Rio Branco e em Caxias do Sul, de novo, em 15 minutos. Quando isso acontece, a Rose avisa para a gente. E tem todo sentido. Você fala, pô, mas como é que isso passou, né? O trabalho da Câmara, ele é humano. São pessoas que estão ali. As pessoas, elas não estão conectadas, né? Essas notas, elas não entraram juntas. Elas entram de forma randômica, às vezes nem no mesmo dia. É impossível das pessoas saberem de qualquer coisa sem tecnologia. A gente usa uma tecnologia e fica muito mais fácil. A forma como a tecnologia nos avisa disso é simples. É uma regra simples que está na lei. Bom, não faz sentido, deputado, a comida é só para ele, se ele não se teletransporta ou viaja na velocidade da luz. Não tem sentido nenhum ele fazer, ele rodar 3 mil quilômetros em 15 minutos. Preços de refeições, mesma coisa, a gente cruzou com algumas bases de alguns sites como TripAdvisor e até do Google para saber os preços médios dos restaurantes. Tem um caso famoso lá em Brasília de um restaurante que serve carne de sol, uma comida típica, Brasília tem muito disso. E você, lá você come muito bem com 40 reais, o deputado foi e comeu 350 reais. A Rose indicou para a gente que era um gasto suspeito. O deputado falou, não, mas não tem valor, isso que vocês estão fazendo não tem valor, porque não tem valor para a pessoa. A gente foi e mostrou para o deputado, o deputado devolveu o dinheiro. Sempre que o valor de refeição é acima, também a Rose explica para a gente. Bebidas alcoólicas, bom, isso é um motivo quase óbvio, bebidas alcoólicas também, presença em plenário, o deputado às vezes está votando na casa e alugando um carro na Bahia. Isso acontece, também não tem sentido nenhum, o deputado tem que estar em um lugar só, viagens oficiais ao exterior e gastos eleitorais. Gastos eleitorais dificílimo. Tem um caso que a gente achou de gasto eleitoral. As pessoas me perguntam, Pedro, como é que vocês identificaram o gasto eleitoral? O nome da empresa era fulano de tal candidato a deputado federal 2014. O nível de falta de cuidado com o dinheiro ele é muito amplo. Então, tem coisas que são fáceis da gente identificar. E a gente criou isso baseado na lei. A gente não tem um especialista político. E só com esses classificadores a Rose identificou 8 mil suspeitas. em pouco tempo rodando o dataset da Câmara com essas hipóteses a gente identificou quase 8 mil e 500 suspeitas. E a gente decidiu fazer um mutirão de denúncias. A gente tem um robô, o robô identifica suspeitas dos deputados. Vamos pegar isso. A gente entrou no site da Câmara e começou a fazer denúncias para a Câmara. E aí a denúncia ela não é feita pelo robô porque precisa ter um CPF e o nosso robô não tem CPF. foi feita por nós sentado em casa sem nenhuma forma de automação fazendo denúncia para a Câmara. Fizemos uma semana 629 denúncias. Esse número não fazia o menor sentido para mim assim como não deve fazer para vocês. Mas eu estava lá em casa em Brasília e me ligaram e me ligaram da Câmara. Pedro, vem cá. Fiquei muito tranquilo. Calmo. Peguei meu carro e fui até a Câmara. Cheguei lá, já tinham 3 pessoas me esperando. eu e o líder técnico do Serenato Irio fomos e falaram não sei se vocês têm noção do que vocês fizeram mas 600 denúncias é o que a gente recebe em um ano. O que vocês fizeram? Falei, a gente tem um robô. É isso. A gente fez em uma semana. A gente fez 40 vezes mais rápido do que o país inteiro. os 10 hackers. 40 vezes mais rápido do que todo o país. E aí, nesse mutirão de janeiros a gente encontrou umas coisas bem interessantes. Como o caso da cerveja em Vegas. O primeiro deputado foi para Vegas numa viagem oficial, inclusive, para um evento de tecnologia. Foi no restaurante do Gordon Ramsay. Não sei se vocês sabem que o Gordon Ramsay é aquele lourinho da TV a cabo que dá a tapa na cara dos assistentes. Joga peixe no chão. foi no restaurante do Gordon Ramsay. Eu não me esqueço desse caso. Nunca vou me esquecer. E pediu um chicken Alfredo e tomou uma cerveja. E a Câmara reembolsou. A gente achou nesse mutirão, pediu e eles devolveram o dinheiro de volta. Logo na sequência, um dos meus casos favoritos. 13 almoços no mesmo dia. A Rose encontrou como uma coisa estapafúrdia. 13 almoços. E eu fiz a investigação desse caso. A minha linha de raciocínio foi muito simples. Joguei o nome do deputado no Google para ver quem era ele. E o cara é magro. Para a Câmara, eu queria ter mandado a denúncia com a foto dele. Eu falei, esse cara não pode comer 13 almoços no mesmo dia. O cara comeu. A gente mandou para a Câmara e as pessoas começaram a devolver o dinheiro. A Câmara respondia para a gente um e-mail com uma GRU paga pelo deputado. Galera, vocês não têm noção do que é isso. A gente fica vendo no noticiário todo dia notícias que ferem um pouco o nosso orgulho. Quando você recebe um e-mail da Câmara que o deputado devolveu 17 reais da cerveja que ele tomou em Las Vegas, Mano, eu estava me sentindo Batman. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para a minha mãe. Mãe, dei certo. E a gente continuou, né? E a gente falando mais coisas. Mais um bodybuilder na 9 quilos em self-service. Ah, esse sim é o meu favorito. O deputado foi num restaurante em Petrolina e comeu 1.500 reais de bode assado. Eu nunca comi bode assado, mas deve ser muito gostoso. Não tem sentido. E ele estava dando essa mesma palestra em São Paulo, contei esse caso, e é um cara na plateia veio me procurar depois e falou assim, cara, eu sou de Petrolina. 400 reais você compra o bode vivo. 1.500 reais dá para fazer uma fazendinha. Não tem sentido nenhum. mais uma vez, as pessoas participando da conversa e a Rose encontrando coisas. É óbvio que esse valor é absurdo. Ele passou pela Câmara e não passou pela Rose. E assim a gente foi encontrando coisas. Isso acontece muito também nos carros movidos pela fé. O deputado aluga o carro em uma cidade e abastece em uma cidade a mil quilômetros dali. E o carro roda. Super bonito. Acontece muito. Isso passa porque o deputado aluga o carro em uma cidade, emite uma nota fiscal, pega o reembolso da gasolina em uma outra cidade, tem a nota fiscal, ele bota no RH lá da Câmara, no setor, de forma não coordenada, randômica, entra um boleto de cada vez. Essas coisas passam. Naturalmente, não é culpa dos servidores. É culpa do sistema. Não tem como dar certo. Falei ao pessoal, isso não tem como dar certo. E a gente foi fazendo esses casos, todos esses casos que eu apresentei aqui, começaram a devolver o dinheiro e na nossa caixa de entrada, a gente ia recebendo e-mails de devolução de dinheiro e um prazer gigante, até que isso acabou. Chegou um certo momento que isso parou. E a Câmara falou, olha, eu não posso fazer mais nada por vocês. Falei, ué, como assim? Eles chamaram a gente de novo lá, a gente foi numa reunião nos jurídicos, eles falaram, olha, a gente analisou e no regimento interno não tem nada que obrigue o deputado a devolver esse dinheiro. Aí, o pessoal, às vezes, perguntou, mas por que você não vai lá cobrar? Eu falei, cara, eu não sou o Danilo Gentili. Trabalho com tecnologia, eu não tenho um robô para bater na porta do deputado ainda. A gente identificava suspeitas e contava com o apoio da Câmara. E a gente falou, bom, com esse pouco retorno, então, os deputados que devolveram o dinheiro devolveram por pura boa vontade. O cara olhou e falou, olha os meninos aí, gente. Devolve os 15 contos da cerveja, vai. Tá, o que é 15 contos? Ah, 200 reais do almoço estava com fome, mas devolve. Eu deputado ia a público, falava, não, eu errei, esse dos três almoços, ele falou, eu recebi umas idosas no meu gabinete e é sempre uma coisa bonita, né? E aí, eu me confundi. As respostas eram sempre simples. E a gente passou a não conseguir mais retorno. E aí, numa dessas de chorar em cima do palco, toda vez, a gente não consegue retorno, não sei mais o que é que eu faço, alguém ajuda. O que é que eu faço? Um cara da CGU me ouviu falar em Santa Catarina, me chamou depois, falou, não é bem isso, não, Pedro. Na verdade, não é boa vontade do parlamentar, não, é má vontade da casa. A Câmara tinha, sim, que te ajudar nessa devolução de dinheiro. E aí, ele fez o que eu chamo de Yu-Gi-Oh jurídico. Eu invoco a Constituição, invoco a norma interna, invoco... A gente fez, o nosso primeiro, o texto do primeiro mutirão de denúncias, ele era do tamanho de um tweet, tinha um parágrafo. Agora, o nosso texto para a Câmara tem oito páginas, porque esse cara fez com a gente. Então, os especialistas, eles são importantes. E agora, mais do que isso, a gente tem um especialista orientado por um robô. A gente ouve muito isso aqui, na Campos, vocês devem ter ouvido, porque na Campos Brasília rolou isso, na Campos São Paulo rolou isso, na Campos Bahia rolou isso. Alguém falando sobre o futuro do trabalho com automação, com os robôs. A minha resposta para a política e para a administração pública é essa. eu não quero roubar o lugar de nenhum servidor público. Eu quero que eles trabalhem com a nossa tecnologia. O cara do CGU começou a trabalhar com a tecnologia. Imagina um servidor que quer fazer a diferença powered por um robô. A gente entrou lá e falou, a primeira coisa, na Câmara, eu não quero que vocês se sintam ameaçados. Na verdade, eu quero que você não tenha mais que fazer esse trabalho de ficar copiando nota, porque o trabalho ele é manual. A nota entra, a pessoa vai, xeroca, analisa, faz uma pesquisa no Google e fala, tá bom, pode devolver o dinheiro. Aí perguntaram, Pedro, por que esse robô já não está interno na Câmara? Não sei. Mas a ideia é que as pessoas vão fazer outra coisa. cara, não vai se preocupar com nota fiscal. Vai pensar lá, pega os dados depois disso, vai fazer curva, analisa, faz regressão, vê quem vai gastar mais, modelo, faz o que quiser, mas não fica, a gente paga administração pública, não posso crer que um cara que fez ensino superior, passou no concurso público, está lá xerocando nota. Não tem sentido. Vai pensar em alguma coisa, a gente, o cara falou, não, eu queria mudar o país, eu queria fazer alguma coisa. Eu falei, então, a ideia é que ele te ajude. E a gente começou a ver algumas outras coisas. que, que basicamente, o serenata não tem mais como parar. Nós somos 10 hackers e aí entra a teoria do caos, de fato. Somos 10 pessoas e eu me sinto muito à vontade de falar hacker na Campus Party. Nos outros lugares, eu falo, não, nós somos hackers, as pessoas me olham assim. Vocês entendem, né? O Brasil, ele tem muito dado, muito dado. De acordo com a Transparência Internacional, nós somos o sétimo país com mais dados públicos do mundo. A gente tem dado de tudo. Compras públicas, salário dos servidores, eu não sei quantos de vocês é que são servidores, mas quem for, eu sei quanto vocês ganham. Todo mundo sabe, né? Compras públicas, licitações, gastos dos parlamentares, senadores, tanto deputados quanto senadores, a gente tem dado de tudo, 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 tudo disponível. Daí tu fala. Como é que a gente tem tanto dado disponível e, por outro lado, a gente vê tanta coisa esquisita no noticiário? Como é que isso acontece? E aí virou uma parada na nossa cabeça que a gente falou, cara, talvez o nosso projeto não seja simplesmente um projeto de fiscalização. A gente é também um projeto de voz política, a gente passou a entender isso. A gente criou uma tecnologia que ajuda as pessoas a dialogarem com a política, facilita. Eu brinco sempre, se tiver alguém aqui que faz isso, eu vou adorar conhecer essa pessoa. Mas que ninguém para na hora do almoço para ver o que o Bolsonaro está almoçando. Tipo, ah, deixa eu ver aqui e tal. Ninguém faz isso. Você vai fazer outra coisa. Depois você sair na mídia que ele fez alguma coisa de errado, aí você olha. Mas o papel de controle, você não faz. E a coisa vai passando. foi que a gente falou, cara, a gente precisa aproximar as pessoas ainda mais. A gente tem um robô, a gente faz as denúncias, mas não sei não. E a gente resolveu dar uma conta no Twitter para a nossa robô. Ela está travada, se eu não me engano, os tweets pararam ali, mas podem entrar lá. Vocês vão ver o Twitter da Rose e da Serenata. Qual é o grande esquema da Rose e da Serenata? Como a maioria das pessoas do mundo, dos mortais, a Rose, ela tweet, ela aposta sobre a rotina dela. Só que a rotina da Rose é só trabalhar. Ela olha os datasets e tudo que ela descobre, ela aposta. Simples assim. É isso. A questão é que a Rose, ela aposta, ela marca a Câmara dos Deputados e o Deputado. E aí, as respostas que a gente não estava conseguindo pelos mecanismos oficiais, a gente começou a conseguir pelo Twitter. Os deputados começaram a responder pelo Twitter. A gente tem resposta oficial em vídeo, nota oficial de deputado, tem deputado que procurou a gente. Na Campos do Brasil o deputado foi procurar a gente, eu vi lá no Twitter. a gente começou a receber respostas oficiais por um meio não oficial. E as pessoas sempre me perguntam, Pedro, você trabalha com tecnologia e está trabalhando com política. Qual é o futuro da administração pública? Como é que vai ser daqui para frente? A gente vai ter deputados robôs, vai ter um presidente robô, e aí vai entrar um outro presidente robô e vai tirar esse presidente robô. Como é que vai ser no futuro? Eu falo, cara, o futuro, na verdade, ele já começou, né? A gente já vive o futuro da administração pública. A gente está em um ano, 2017, foi o ano em que os deputados começaram a bater boca com o robô no Twitter. O robô posta, o deputado vai e retruca. Isso já está acontecendo. E aí que a gente viu? O nosso projeto, ele não é um projeto de algumas denúncias de milhões. A gente até tem algumas denúncias de valores bem extensos, de quais eu não posso falar assim. Mas a gente tem investigações que a gente faz mais extensas. Mas a grande ideia é que a gente possa ser um projeto de milhões de denúncias de alguns poucos reais mesmo. Imagina, está no Twitter, está no Facebook, Operação Serenata de Amor, está em todo lugar. Dez pessoas de uma semana fizeram aquilo. Imagina se a gente se juntasse aqui e você fosse acompanhando. Eu estava dando essa palestra na Bahia e postei um print, até tirei esse print, de um deputado que ele comeu no domingo, ele pediu reembolso por uma pipoca no Cinemark, no cinema. E aí uma pessoa foi e identificou ele. E aí na hora, na palestra, o cara levantou e falou esse cara é da Bahia, eu votei nele. A gente está acompanhando. E foi uma pessoa, não foi a gente que denunciou, foi uma pessoa que achou no trabalho da Rose, denunciou. O deputado devolveu o dinheiro, mas respondeu que era o único lugar que ele tinha para jantar no domingo à noite, a Bombonier do cinema. Mas ele devolveu o dinheiro. A nossa pegada é fazer muitas denúncias de poucos reais, é a cerveja, é o almoço irregular. Às vezes tem um bode assado ali, mas são muito mais gastos menores do que o que a gente vê da Operação Lava Jato, porque bilhões. Nosso trabalho é muito menor, é um trabalho de formiguinha, mas a ideia é que todo mundo participe. Porque às vezes a gente acha que a gente está se aproximando de fato da democracia, imagina, com uma conta de um robô no Twitter, eu consegui botar, a gente conseguiu botar no Serenata, um cidadão olho no olho do deputado. Porque a Rose posta, o cara marca o deputado e ele começa, deputado, o que é isso, cara? Eu já fui nesse restaurante, eu já me hospedei nesse hotel, botei o cara na mesa do deputado, no Twitter. não tem nada mais democrático do que você poder bater boca com o deputado no Twitter, você poder pedir, o cara está ali, você botou o cara ali. Você pode pedir a hora que você quiser, né? A gente acredita que isso sim seja democracia. E por isso que a gente não para, né? O nosso projeto, ele é totalmente open source. Vocês vão levantar a mão, provavelmente vão perguntar como é que vocês ganham dinheiro. A gente não ganha dinheiro. A gente vive com bem pouco dinheiro. Vocês entrarem no apoio, isso é bem pouco dinheiro. O processo, o projeto, ele é todo open source. Então, sei lá, copia, cara. E aí que não faz sentido quando me perguntam por que esse projeto ainda não está dentro da câmera. Não sei. Mas, é só, ele está todo aberto no GitHub. Se vocês entrarem no nosso site, ele é totalmente aberto. A ideia é que as pessoas repliquem mesmo, repliquem na sua cidade, na sua casa, sei lá, pega lá o código, é todo em Python, pega e faz o que você quiser com isso. O projeto, ele é open source. Por quê? Porque ele não tem como parar. Se eu for embora, se você quiser alguma coisa comigo, o írio, o projeto continua, está lá. Não é uma licença que alguém tem que comprar. É da gente para a gente mesmo. Não tem sentido a gente cobrar da gente mesmo. A gente já tem muito gasto. Então, o projeto é totalmente aberto, a gente não vai parar. E a ideia da Operação Serato de Amor, para finalizar, é basicamente isso. Nessa primeira visita que a gente fez à Câmara dos Deputados, uma servidora bem nervosa, assim, nervosa de... Você chega lá com... A mulher trabalha na Câmara, imagina, a pessoa trabalha no departamento há 20 anos controlando isso. Desde 2009 que ela está no departamento para isso. Ela trabalha na Câmara há anos. E aí vem dez moleques que não sabem porra nenhuma, fazem um robô e falam, pô, você está errada. Ela nos recebeu muito bem, mesmo. mas ela estava justificável. Ela falou, gente, é porque é muito difícil, é um trabalho robótico. Eu falei, sim. Por isso que ele tem que ser feito por um robô, não por você. Ela falou, o trabalho é hercúleo. E eu nem sabia o que era. Eu joguei no Google para descobrir que o trabalho é hercúleo ou é trabalho de corno. É uma coisa que ninguém quer fazer. Basicamente, é uma coisa que ninguém quer fazer. O Serenata, ele é isso. Ele é uma tecnologia para deixar a política um pouco mais humana, para que a gente consiga participar, que a gente consiga cobrar, que a gente consiga pedir pelo que é nosso. Simples. É um robô. A Rose aparece pouco porque a Hanna Barbera pediu para a gente parar de usar. Então, vocês não viram esse robô aqui. É só uma homenagem à Rose dos Jetsons. O nosso trabalho é esse. E agora, um ano depois de Serenata de Amor, e reitero o convite para vocês terem a gente no Fantástico, no domingo, depois de um ano de Serenata de Amor, eu tenho certeza de dentro da administração pública ou de fora da administração pública que dá para fazer algumas coisas. Sim, a gente totalmente externo, sem entendimento de nada, só sabendo codar, a gente fez alguma coisa legal. Então, dá sim. Eu tenho certeza que todo mundo sabe alguma coisa que consegue resolver, nem que seja saber logar no Twitter e xingar um deputado. Xingar, não. Não, pode xingar, sim. Cobrar o que é seu, basicamente, dá para fazer, eu acredito. E, para encerrar, meu único propósito para todo mundo é bora, porque não tem jeito. Eu não tenho relação com a política, mas eu tenho cada vez mais certeza que, se a gente não fizer, não começar a construir o futuro desejável que a gente quer, de fora do sistema político, de repente, um cidadão comum, a gente não vai conseguir chegar lá de jeito nenhum. Eu sou, por incrível que pareça, eu sou um otimista político porque eu estou fazendo parte disso. Se você está muito pessimista, eu entendo, meu convite é vem fazer parte que você vai ver que dá para evoluir aos pouquinhos. Pessoal, muitíssimo obrigado. Quem quiser conhecer um pouco mais o projeto, não apoia esse ativivo de doação, então, seria muito legal. Obrigado pela paciência de vocês, por estarem aqui, espero que tenham gostado. Valeu mesmo. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Tem bastante pergunta, teremos tempo. 15 minutos. Eu vi num podcast que vocês falaram que um dos maiores problemas está sendo a questão que o jurídico do Senado e da Câmara está dizendo que não pode porque ficam muito altos gastos deles juridicamente para poder continuar com o processo. O que vocês estão pensando em fazer na questão disso? Uma das coisas que a gente pensou em fazer foi o Twitter. Beleza, Câmara, eu vou falar direto com o deputado. Isso que a Sejaú falou, não, na verdade, aí eles têm que se virar. Se não, desculpa, vocês estão achando problemas na administração pública, eles não podem falar não, vai ser caro. Não tem sentido. O Senado, por exemplo, ele não escaneia as notas, o que dificulta um pouco o nosso trabalho de OCR, por exemplo, das cervejas. São bem menos senadores do que deputados. E o Senado diz que ele não faz isso porque é muito caro escanear. A gente tem que começar a confrontar, não tem jeito. Eles dão essa desculpa. O que a gente passou a fazer foi comunicar para as pessoas, a gente acha, a gente solta na mídia, e aí a Câmara não tem outro jeito. A gente tinha candidatos lá em Brasília, não de Brasília, mas lá em Brasília concorrendo à Câmara. A gente usou isso, a gente falou, vamos pegar o que esses caras têm de errado, vamos jogar, que as pessoas vão olhar e a gente falou, tem muito mais coisa. Foi o que a gente fez e a gente começou a crescer um pouco mais. Por isso que é uma democracia tecnológica, um hacktivismo. se depender só dos mecanismos oficiais, vai ficar enrolado. A gente está começando o segundo mutirão de denúncias agora. Já fizemos testes e tal para ver qual e-mail da Câmara vai segurar. Vai ser isso, vai ser e-mail, Twitter, carta, gravar vídeo para o deputado, a gente, ação civil, a gente não sabe ainda, mas isso tem que chegar em algum lugar. Não dá, a gente acha milhões, esses milhões têm que voltar para o nosso bolso. Cadê as mãos? Oi, Pedro, beleza? Muito legal a sua palestra, gostei muito. Eu pensei nisso um tempo atrás e realmente tem a ver com isso que vocês estão falando. Você fala que o Senado, os nossos senadores, eles são criados pela avó. Isso é uma brincadeira, o pessoal do Senado que está assistindo. Não, não, é verdade, entendeu? Não existe aquela impunição, a impunidade, ela leva a esse tipo de comportamento. eu fico imaginando o seguinte, será que a Rose, além de apontar, por exemplo, que a pessoa está fazendo esse tipo de coisa, se chegasse uma pessoa dessa aqui e todo mundo ficasse sabendo que ela chegou aqui fazendo esse tipo de coisa? Porque não tem coisa mais, quer dizer, que eu vejo acontecer e essas pessoas se sentirem constrangidas e movidas quando percebe que aquela pessoa X fez alguma coisa errada e tem uma indignação popular ou, entendeu? Algum tipo de ação nesse sentido que é um tipo de punição social, entendeu? Hackeada. Não sei. Com a ideia? É exatamente pensando nisso que a gente fez no Twitter. Como não dá para botar um pin no deputado, né? Esse cara bebeu cerveja em Las Vegas, ele andando no shopping. A gente fez isso no Twitter. É de fato, você tem que ficar sabendo, você cobre o cara e quando esse cara estiver no ambiente, você saiba, e você vai falar com ele. Lá em Brasília, a gente se tromba, às vezes, isso acontece. Eu não vou falar com o deputado nenhum, eu tenho um pouco de medo, mas quem você encontrar, ela vai falar, vale também, você pode visitar o cara lá, inclusive, você pode ir lá, visitar o cara ou aqui. E quando a gente expandir, a nossa ideia é que a gente expanda isso. Não sei se vai ter alguma pergunta disso. Que a gente coloque sim aqui na Assembleia, a gente já está conversando com alguns lugares, coloque sim a Assembleia, as câmaras legislativas. Cara, que role, pente fino mesmo, não vai passar, não vai passar pudim, sinto muito. Quer dizer, pudim vai passar porque não tem nada de legal, a não ser que sejam 40 pudins, aí não vai. Bom, Pedro aqui, sou de Brasília, queria parabenizar, muito orgulhoso de ver isso saindo da nossa cidade. Não tive a oportunidade de ver vocês lá na Campus Brasília, porque estava bem corrido, mas é uma pergunta e a título bastante sugestivo. até para contextualizar, deve ter muita gente aqui que não é de Brasília, em Brasília a gente não tem Assembleia Legislativa e a gente não tem Câmara de Vereadores, a gente tem uma Câmara Legislativa que tem 24 deputados distritais e que cada um deles tem 20 mil reais de verba indenizatória por mês e é escandaloso o que acontece com o uso dessa verba indenizatória. Então, isso tratando de um projeto de Brasília e hoje a gente tem lá na Câmara Legislativa o Lab Nova que é um lab hacker. Vocês já pensaram em levar isso para dentro da Câmara Legislativa para fiscalizar, já que é uma coisa de Brasília? E se não, fica o título sugestivo porque o presidente da Câmara hoje é um cara que defende muita questão de transparência e eu até me colocaria à disposição para ajudar porque eu gostaria de ver isso fiscalizando os nossos deputados distritais da cidade para que aquela Câmara pare de ser uma vergonha no sentido de verba indenizatória. O sentido federal. Ótimo. Pô, cara, na verdade a gente tem muita vontade de implementar em qualquer lugar. O que falta é chamar a gente de Santa Catarina a gente foi. Aí falta governança de dados as pessoas não têm dado quando vai entrando em Brasília deve ter porque está muito próximo do poder federal a gente respeita mas quando vai entrando para as esferas menores aí tem um dado que ele está numa planilha tem um dado que está no Excel tem um dado que está no CSV tem um dado que está num guardanapo dificulta um pouco. É ter só uma boa vontade eu ficaria muito feliz de ir lá e de implementar isso dentro da Câmara Legislativa que a gente depois fala que a Brasília foi o primeiro a fazer isso e não tem mais assim não tem mais pudim aqui não tem mais nada de errado massa, Thiago. Pedro é sensacional realmente eu acredito que vocês são heróis mesmo não somos nada pode se considerar um Batman mas é que eu tenho um negócio social no Sul de Minas e vocês hoje são um exemplo para a gente principalmente em transparência porque eu acho que tem muito de inovação social no que vocês fazem é um case de inovação social e a gente tem também um projeto não sei não é no mesmo nível mas do Reclame Aqui que você é uma extensão do navegador o pluginzinho isso que você passa o mouse em cima do nome do político e você vê se ele é ficha limpa ou não e tudo mais o que vocês veem desse mercado assim não mercado mas dessa área de controle social o que pode surgir o que você dá dicas a gente tem vários programadores aqui o que você sugere para a galera começar a pensar nisso cara legal outra pergunta legal ponto esse do Reclame Aqui é super legal inclusive se eu não me engano ele é roxo igual o Celeron se a gente cruzasse essas coisas ia ser legal o plugin se alimentasse da nossa base a API é aberta então se alguém conhecer os caras pode pegar lá fica à vontade tem muita coisa muita coisa para ser feita como eu disse a gente tem muito dado então se você pensar numa coisa aí cara queria fiscalizar você entra no dados gov lá você vai achar um negócio ciência de dados é um mercado muito sexy então de repente uma forma de entrar agora todo mundo é cientista de dados quer ser cientista de dados uma forma de entrar a gente até por exemplo a gente parciou os PDFs da emenda parlamentar de 2007 a 2017 2008 2017 e aí foi até aqui em BH falando no Dev Day falei cara a gente não vai pegar isso não tem como o Serenata fazer isso aí o menino na plateia falou assim posso pegar eu falei filho deve pegar tem muita coisa para fazer então dentro dessa área de controle para quem é programador tem milhares de bases de dados muita coisa para olhar muita coisa para fiscalizar e tem algumas outras coisinhas a ideia de ver como é que o cara está votando eu acho que a gente está caminhando para isso até as próprias redações de veículos grandes começaram a fazer isso acompanhar a gente teve agora uma votação de um senador aqui do estado de vocês e que a mídia acompanhou de uma forma bem ostensiva quem votou contra quem votou a favor então acho que tem muita coisa para fiscalizar e a gente está evoluindo quem é programador se quiser começar ali de bobeira minha dica é vai olhar dados vai olhar dados gov nem que você faça um data vis disso de repente já dá para tu olhar tu bota num folder e entrega na igreja já valeu valeu Oi Pedro primeiramente parabéns pelo trabalho muito obrigado queria só complementar a gente tem um projeto não a gente eu conheço os desenvolvedores chama Olho Neles não sei se você conhece trabalho com a verba indenizatória já tem já tem alguns alguns conteúdos daqui de Belo Horizonte da Assembleia da Câmara dos Deputados e é interessante também e caso alguém tenha interesse de fazer pode lá é tudo em software livre também utiliza Python também caso tenha acesso às informações que sejam padronizadas você pode indexar isso e contactar então o cara pode imputar pode ajudar é a gente tem que se unir mesmo se não for assim aqui na frente opa parabenizar pelo projeto e perguntar para você o seguinte se vocês três perguntinhas vocês já receberam o processo já foram processados por algum deputado ou semelhante se vocês que tipo de apoio que vocês tiveram por parte da CGU se a CGU também botou para frente dessa questão da Câmara parar de responder vocês e se algum deputado não apresentou um projeto de lei se abraçou essa causa sua para apresentar um projeto de lei para ser obrigatório lá dentro e em outros estados vamos lá primeira pergunta processos 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 não recebemos ainda cara nenhum processo nem nenhuma ameaça graças ao bondoso Deus não recebeu na verdade uma vez eu estava tweetando e aí tocou assim como tocou na Câmara tocou meu telefone e era um advogado do STF um cara que trabalha no STF mas advogado não ministro Pedro aqui é o doutor fulano você está bem? estou você está no computador aí? eu falei estou então fecha vamos falar e aí a gente passou a ter uma assessoria jurídica legal então acho que por isso que a gente não recebe tanto processo é um deputado fodão que a hora dele deve ser uma fortuna mas ele se angariou abraçou a causa falou não vou ajudar vocês então quando eu vou fazer uma investigação vou fazer um post maior que sou jornalista vou fazer uma post maior alguma coisa assim eu sempre mando para ele antes aí ele fala cara, tira esse termo que aqui não tem como e às vezes é assim não fala lei fala regimento porque depois a Câmara vai falar que não existe essa lei e vai destruir o trabalho então por isso que a gente não é no detalhezinho segunda pergunta vamos com calma desculpa minha memória pés você falou que em determinado momento a Câmara parou de responder a CGU aí se ficou você está sem resposta até agora estou sem resposta até hoje e se a CGU como que ela entrou estou sem resposta até hoje é aquele crush que esqueceu você a Câmara nunca mais respondeu a gente ela não responde a CGU ajudou a gente fazendo uma forma melhor de cobrança recebendo a gente a gente foi descobrindo o que a gente chama de classificador hipótese a CGU chama de trilha então a gente pode compor novas trilhas com a expertise dos auditores do CGU foi isso também eles não têm muito mais o que fazer de repente os nossos casos maiores sim porque aí já tem um certo valor e tal aí a gente consegue botar a máquina pública para trabalhar com a gente na cerveja não tem como pagar um auditor para cobrar por causa de uma cerveja e faz todo sentido me explicaram isso não ficar claro para alguém me explicaram isso na CGU eu adoraria ajudar mas a gente investiga licitações de alguns milhões esse cara ganha 10 mil reais ganha mais ganha 10 mil reais eu não posso parar esse cara que ganha 10 mil reais ele está olhando a licitação aqui de 6 milhões ele não pode olhar a cerveja de 17 por uma matemática simples faz sentido então a CGU ajudou a gente dessa forma seja os regionais e até a CGU em Brasília recebeu a gente e tal e a sua terceira pergunta se algum deputado abraçou a causa de apresentar um não teve um deputado que me abraçou mas a causa mesmo nenhum teve um deputado que me abraçou na campus Brasília foi bem gostoso mas a causa mesmo ainda não mas quem sabe a gente está aí perto de eleição vamos ver quem sabe Pedro parabéns cara você é muito foda a história do caralho e tipo assim eu cheguei um pouco atrasado não sei se você falou como é que surgiu você falou que não tinha envolvimento nenhum com a política como é que surgiu esse interesse como é que surgiu essa procura dessa lei específica que rede que só pode gastar quanto e como é que faz essa varredura para a gente começar a olhar as outras coisas certo essa ideia não saiu da minha a ideia original não saiu da minha cabeça saiu de um amigo meu o Hírio que é o líder técnico do Serenata ele manja muito de tecnologia e manja muito pouco de democracia e de política falou cara eu preciso usar meu conhecimento de tecnologia para ajudar na política para ajudar na política de alguma forma a ideia surgiu e ele foi falando cara eu queria fazer isso queria fazer isso quando eu vi ele tinha montado um timinho ali de 10 pessoas que topava trampar de graça fazer crowdfunding e construir alguma coisa como a gente faz isso os datasets da câmera são públicos só que aquilo é um XML eu não sei se faz sentido arquivos grandes arquivos quebrados a gente puxou tudo isso a gente armazena isso num servidor que a gente ganhou lá as bases que a gente organiza e tal ficam armazenadas a gente puxa tem um script que puxa de X tempo em X tempo da própria câmera e aí são regras de código mesmo sempre que você encontrar isso já era uma suspeita nunca uma denúncia nunca uma irregularidade é sempre uma suspeita a gente não é advogado não é juiz então é uma suspeita e é feito dessa forma a gente encontra e vai parar na mão de um humano e o humano toca dali pra frente o processo de construção ele é esse aí já aconteceu no começo os arquivos eram muito grandes e simplesmente de mudar de XML pra CSV o arquivo saiu de 1 GB pra 4 MB aí é um trabalho mais braçal de quem trabalha com tecnologia e já teve uma vez que quebrou o arquivo quebrou e por isso a robô quebrou travou a robô e aí que a primeira coisa que a gente fez foi na mídia quebraram a robô conspiração fora a Temer e aí a câmara de novo entrou em contato com a gente um cara super legal lá de Brasília o Fabrício Rocha que trabalha no Dados Abest e falou velho pelo amor de Deus o que que tá acontecendo o cara quebrou o dado tá corrompido ele falou velho vem aqui a gente foi todo mundo quer vem aqui a gasolina cara pra cacete fomos lá no Dados Abertos ele falou cara eu não sabia a resistência de você que bom que vocês existem eu subo esse negócio aqui eu fico subindo base de dados falando puta que trabalho merda ó alguém pegou cara que massa alguém pegou esse trabalho cara quebrou por um erro e agora que eu sei que vocês existem eu vou tomar mais cuidado ainda eu já tinha cuidado tomar mais cuidado ainda com isso daqui então é isso é um trabalho que vai do dado público até destrinchar a gente tem um dashboard tem uma API o Jarbas que já deixou a coisa um pouquinho mais organizada também tem uma facilitada se eu respondi a sua pergunta hoje não hoje o trampo mais difícil o trampo mais difícil é conseguir dinheiro mas depois desse o trampo mais difícil é achar novos dados mas o padrão ele já segue foi feito uma vez aí é automatizar uma coisa aí ele segue pra sempre mais alguma mais alguma aqui microfone rola mais só mais uma só mais uma eita ô Pedro beleza Luciano e aí cara eu não consegui acompanhar toda a palestra tua foi mal e eu não sei se você já falou mas a última postagem lá da Rose de agosto sim eu falei ela quebrou perdemos alguns tweets a gente tava trabalhando nessa semana eu acho que ela vai voltar tem uma porrada de tweets pra sair aconteceram os probleminhas aí tão suíte a gente perdeu e tal eu olhei agora seja a gosto ela tá voltando mas no facebook ela tá funcionando normal é uma treta tretas tretas pessoal tem mais uma pergunta oi Pedro eu sou estudante de ciência da computação eu já conheço mais ou menos o código tô loucão querendo participar aí fazer alguma coisa com isso e eu sou da minha cidade do interior de São Paulo e eu sei que em vários outros casos também é difícil você ter os dados prontos no XML no CSV na minha cidade por exemplo tem os dados estão tipo todos os guardanapo no PDF isso dificulta demais tem alguma forma alguma coisa alguma lei algum projeto de lei que esteja pra facilitar isso tem uma lei a lei de acesso a informação você pode você pode pedir qualquer dado que se ele não for sigiloso aprendi com o CGU também no Yu-Gi-Oh! jurídico mesmo quando ele é sigiloso que se cubra a parte sigilosa e eu tenho que ter direito a acesso a esse dado e é um dado organizado mas é um trabalho você entra pela lá e pede é o trabalho de cidadania você vai lá e pede mas eles são obrigados a organizar guardanapo não pode documento do Word não pode tem que estar num portal organizado claro o Brasil é muito grande município pra caramba então está sendo evoluído também tem lugares melhores lugares piores mas você pode pedir você está imbuído pela lei vai lá e fala mano ouviu um maluco falar na campus party eu quero isso aqui você pode pedir pela lei aí você dá uma olhada lá nas regras mesmo e aí eles tem que te entregar de alguma forma isso não pode ser guardanapo de jeito nenhum valeu oi acessa o que não a gente não acessa direto do servidor não a gente puxa do portal ah sim sim tem que ser assim eu não sei cara no Rio Grande do Sul é assim perguntou se nas outras esferas funciona da mesma forma da gente ter um portal onde a gente faça a query lá no Rio Grande eu não sei exatamente como é que é mas você tem direito a esse acesso não sei se ele vai ser automatizado ou se você vai ter que escrever um script pra mandar e-mail pra algum lugar mas você tem direito sim aí tem que ver as nuances mas a lei é pra todas as esferas a lei é pra todas as esferas ela funciona foi? pessoal muitíssimo obrigado boa campus party pra vocês entra lá compartilha com os amigos estamos precisando brigadão mesmo valeu